E aí eu vou te ajudar vou começar primeiro eu vou começar primeiro eu o que você quer eu só tenho esse poder de fazer isso isso é nada amorenga mesmo nós também podemos fazer isso é o que eu te dou também nós não moremos nessas coisas amor filho isso não mata igreja pode olhar Vosso confeta está em cima das garafas Se na verdade eu sou bruxo A minha bruxaria é espiritual Eu BM Samuel eu saí na Assembleia de Deus Pentecostal Saí por causa de uma razão Emocionados Pessoas de mau coração Angola Este niga não tem poder Este niga está assustado comigo Igreja Vieram ver Solange Ou Vitor Ou BM Samuel O povo tem que Ir na presença de Deus Por causa de Jesus Cristo Não por causa de mim Não por causa de um servo Mas o povo disseram aí Que estão a ir lá por causa do BM Samuel E ele prega para eles Que ele é estrela do dia Estrela do culto Ele prepara a igreja sim Bom tem alguns vídeos que eu quero passar aqui Infelizmente temos que falar de novo desse assunto Eu mesmo já cheguei a falar para o Henrique Estresse O dia que eu participei na live dele Disse não liga não fala mais dessa pessoa Porque é a mesma pessoa que falou Todo mundo ouviram Ele leva seus servos na praia Eles falam assim A rainha do mar Traga o povo Que são presos por ti Tragam para mim Então a igreja dele enche com o povo Que são presos pela rainha do mar Não sou eu que estou a falar isso São áudios que estão por aí Inclusive nesse canal também Tem esses áudios Ele mesmo disse Que ele fica nu no meio da igreja À noite às zero horas Ele tranca as portas Ele é rodeado de velas Ele começa a pedir no mundo dos espíritos Para que a igreja dele enche Chegou a falar que Jesus Cristo é um bruxo É o primeiro bruxo Porque Jesus ficou nu Diante dos seus discípulos Ele passou um versículo Que ele nunca entendeu Como interpretar aquele versículo Onde a Bíblia diz Que Jesus tirou a sua túnica E colocou a toalha na cintura E começou a lavar os pés Dos seus discípulos Ele diz que Jesus estava nu No programa do Fly Squad Ele chegou a falar Que Jesus Cristo tinha medo Das mulheres Não queria pecar Por isso ele preferiu Ter apenas discípulos homens Nós casamos para quê, Fly? Casamos para se totolar Casamos para se relacionar sexualmente, papá O povo aposto está nos dando orientação Está nos dizendo Se você vê que a cataruta Não está a aguentar Casa Quer dizer que Mano Isso aqui Não obedece em nome de Jesus Não obedece pela glória de Deus Ele obedece em disciplina Está vendo que não está a dar Casa Entra no quarto Pratica Porque são desejos humanos Espiritualidade de lado humano Até o mais poderoso Os anjos fizeram o quê? A Bíblia diz Os anjos estavam lá em cima Começaram a olhar embaixo Começaram a ver moças bonitas Começaram a olhar jardas Começaram a olhar peito O anjo disse Deus me perdoa Vou descer Vou ir lá bombar Os anjos viram isso? Os anjos viram as boas Disseram Não, não, não Vamos descer Vamos pecar Se anjo sentiu Fly E você e eu Não, não, não Vocês gostam de 70 anos Anjo viu o Xuxa Disse Mama É o anjo Anjo viu o Bunda Disse Mama Tem o que descer Disse Deus me perdoa mesmo Tem o que basar Agora você ser humano Está a dizer que não Eu vou aguentar Fly Não comece a brincar Com uma miúda nua Na tua frente Não faz esse tipo de brincadeira Por isso você viu Jesus Cristo Jesus fez o quê? Andava com homens Para quê? O pai grande Deu conta Fly Não faz brincadeira Sodoma e Gomorra Era pior do que nós É Oh Fly Desde o tempo de Jesus Ele aguentou Boa coisa, meu irmão Profeta Então acha que Jesus Cristo Preferiu andar com homens Para fugir da tentação? Eu acredito nisso Essa é a minha maneira De acreditar Quem não acredita Ah, mano Não forcei ninguém E esse homem Não sabe Porque não lê a Bíblia Que a maioria Os mais próximos de Jesus Que eram mulheres Eram mulheres Até na cruz Os que estavam lá São mulheres Homens fugiram Na ressurreição de Cristo A primeira pessoa Que pregou sobre a ressurreição Era uma mulher Não era homem E ele não sabe Que na Bíblia existem pessoas Que venceram esse pecado Da prostituição O José viu a nudez De uma mulher Mas não caiu Até ele pensa Do jeito que ele é fraco Todos também São fracos Assim As heresias Que saem na boca Deste homem Insuportável Olha, eu não conheço Esse homem pessoalmente Eu não tenho nada Contra ele Eu nem sou O pastor das igrejas Assembleia de Deus Pentecostais Mas Não tem como Suportar ver alguém Que fala assim Do Evangelho Que fala assim De Jesus Cristo Agora Vou colocar o vídeo Verás O que ele falou Sobre os pastores Das igrejas Assembleia de Deus Pentecostais Mas antes disso Preste atenção No que esse homem Fez dentro do culto Ele chegou a fazer O que eles chamam De milagre De andar em cima Dos cacos Enquanto ele profetizava Sobre um lutador No mundo do espírito O anjo levantou uma placa Escreveu assim Oswaldo Simão Quem é? É nome de quem? É meu nome É teu nome É teu nome É o nome dele Profetiza O anjo me disse Que você luta Essas lutas De luta livre Se É luta livre Ou julho É qual? Pastor Eu luto Cacete E luta livre Pai Posso te falar Da verdade O que você quer fazer? Posso te explicar? Pode Você Amanhã Segunda-feira Casi num senhor Chamado Andrade Ele tem 72 anos É um curandeiro Você está aí Porque na luta Antepassada Você perdeu Perdeu Por que motivo? O motivo é esse A pessoa que estava Lutar contigo Te fez isso E ele estava A mastigar Garrafas E aquilo Te deu medo E te impressionou Porque Você costuma lutar Mas nunca lutaste Para aqueles níveis Então amanhã Você decidiu Ir fazer O banho Só que o senhor Te mandou comprar Duas garrafas De John Walker É para você Levar lá 50 mil Quanzas Só que ao vir Na igreja Você decidiu Parar numa Galafeira Compraste as Garrafas Do whisky O erro Que você fez Era difícil Com ele aqui Na minha igreja Pastor De todos os Colegas que lutam Tem esta prática Então eu não queria Perder toda a hora Pastor Eu também queria Ser um vencedor Mas na igreja Você também pode Ser um buracateiro E ser vencedor Não acreditas Que na igreja Também podem te dar Esse poder? Não sei Pastor Mostra ainda As garrafas Mostra O teu problema É só que você Quero que se te pegam Não entra Só isso Eu quero ser um vencedor Tá fixo Mostra Senta 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 Se não conseguir ver Tem live Pode ver depois Senta Senta Se eu te mandar descansar Para você subir Vai se aleijar Ok Tira o meu sapato Angolano nunca sabe Quem é BM Samuel E vocês O teu maior problema É você começar A andar na garrafa É só Sim pastor Tira o teu sapato Vou te ajudar Vou começar primeiro eu Vou começar primeiro eu O que você quer Eu só tenho esse poder De fazer isso Isso não é nada Monegue Mesmo nós também Podemos fazer isso Isso não é problema Rapaz Não é só o feiticeiro Que pode fazer isso Isso é mambo básico Isso Quero que eu te dou também Nós não moremos nessas coisas Amor filho Isso não mata Igreja Pode olhar O vosso profeta Está em cima das garrafas Vem ver Cate africana É simplesmente luta de feitiço E ele está querendo Esse mercado Mostrar para eles Que ele consegue Lhes dar feitiço Partindo essas garrafas Criar o cenário É para mostrar Que ele tem poder Para atrair Os lutadores também Agora Ele manda O recado Para as igrejas Da Assembleia de Deus Pentecostais Vocês viram Um pafleto Circular nas redes sociais Do domingo Do dia 25 Hoje Ouvidamos alguns músicos Dois músicos Que não apareceram A irmã Solange de Nero E o irmão Vitor Antônio A irmã Solange de Nero Quando estivemos lá No antigo espaço Vocês lembram que ela veio Cantou conosco Dançou conosco Para a atividade Deste domingo A direção da sua igreja Começou a ameaçar ela Assembleia de Deus Pentecostal Eu bem Samuel Eu saí na Assembleia de Deus Pentecostal Saí por causa de uma razão Emocionados Pessoas Pessoas de mau coração Vou e digo o seguinte Se na verdade Eu sou bruxo A minha bruxaria É espiritual Ô pessoal Angola Este niga Não tem poder Este niga Estão assustados Comigo Porque Olha aqui Quem tem poder Vai matar Cada noite Ou na oração Mãe filho Você pode ser juiz Nunca vais me ver A te falar Fatiga o fulano Eu se quero lhe fatigar Tem um quarto Mãe Vou lhe bombar De noite Ah BM usou a cara Da irmã Solange Para fazer fama Cheio Eu e a Solange Quem é mais famoso do Goto Se eu sou mais famoso Do que você Pastor dele E tua filha Então Mão puto Não vou te chamar pastor Mão ninguém Que a câmara Gira na sala E pergunta Quero perguntar Povo de Deus Vocês vieram ver Solange Ou Vitor Ou vieram ver BM Xê É Escutaste Vou repetir Igreja Vieram ver Solange Ou Vitor Ou BM Samuel Tem muito bruxo Muito feiticeiro Em Luana Não estão conseguindo falar Eu mesmo Samuel Não sou o perfeito Dos pastores Mas sou o mais rápido Ô pastores da Assembleia Me deixam Só para vos picar Eu cheguei na quinta-feira Cheguei de voo executivo Segunda-feira De novo Estou em Portugal Vocês estão viatacão As que viajam Boa Você nem no índio Já vós Você ainda usa Telefone de botão Ainda O saldo Que você usa Para me ofender É de duzentos Eu era pobre Já não sou pobre E todo mundo Que está na minha igreja Está a começar A entrar na senda Para subir Nos deixam em paz Já que eles agora Querem assim Vamos se contra-atacar Mas só vou vos dizer Uma coisa Poder eles não têm Isso estou te garantindo Estou falando de boca aberta Se eles têm Eu estou no palanca Na rua D Eu não preciso usar influência Eu sou influente espiritualmente Eu sou perigoso Já que agora É de começar a se ligar Nos filhos Também vou fazer ligações Vamos ver quem vai perder Quer dizer A vontade deles É que a nossa igreja fecha Agora eu pergunto Nguê Você que está sentado Aqui na cadeira Estou obrigado a vir aqui Não lide Te apontei com arma Não lide Eu te mandei vir aqui Não lide Então fica Qual é a razão De fazer reuniões Em meu nome Como é de problema Que tem no país Os nossos membros Estão a chorar Que as coxas subiram 15 mil Em vez de Aqui não é problema De orar Em vez de nós começar A orar para Deus Mandar milionários Nas nossas igrejas Para comprar nos coxas E oferecer de favor Nos membros Vocês estão aí Preocupados com o fitiço Fitiço é meu Não é nosso E eles próprios também Que estão sentados Na cadeira Já me falaram assim Com fitiço Ou sem fitiço Nos dá lá bocado Não é vocês que falaram Não é vocês que falaram Não é vocês que falaram O pecado que eu fiz Na assembleia É qual E que agora Toda hora Me fazerem reuniões É para poder fazer Mas vocês já não Também bebem podre Não tem resultado nenhum São meus próprios Irmãos Pastores e cristãos Que querem a minha queda Só que continuam À espera disso Estou aqui convosco Por muito tempo Infelizmente Ele vai entrar Na grande tribulação Com muita gente Que ele está preparando Para tal Que Deus ajude Esse povo Que estão a seguir Esse homem Porque estão em perigo Espiritualmente Esse homem falou Muita coisa Ele convidou Uma cantora E a cantora não veio Porque a direção Da igreja Dessa cantora Não querem que vai Qual o problema? Entenda Não quer Ok Não faz mal É normal Toca a sua vida Faça a sua obra Mas olha o que Esse homem fala Nem sei como comentar Cada palavra Deste homem Esse homem Não está servindo A Deus De Israel Jesus Cristo Nazareno Ele se vangloria De um jeito Ele mostra Que ele tem poder É só isso O poder não é nada O satanás tem poder Os demônios tem poder Os feiticeiros Tem poder Tá? Tem poder Vocês que seguem O poder Seguindo Supostamente Profetas Muitos perderão O reino de Deus E Jesus está voltando Prepara a sua vida Não caia nessas brincadeiras Aí Não sei se a igreja Assembleia de Deus Pentecostais Tem problema Pessoal Com esse homem Se eles tem problema Pessoal Realmente estão errados Não podem ter problema Pessoal Contra esse homem Eu sempre falo Que eu não tenho Nada contra ele A única coisa que eu sei A Bíblia nos ensina No livro de Efés O capítulo 5 Verso 11 Não vos associeis Às obras Infrutíferas Das trevas Mas ao contrário Condenai-as Ou denunciai-as Então Eu denuncio As obras Não estou aqui Condenar O profeta Mas as obras Que aparecem Diante das soas São obras Realmente Que não vêm De Deus Você que está Seguindo esse servo Continua Mas pelo menos Aviso Não faltou Que a graça de Deus Cubra a vida E a família De cada um Pelo nome Grandioso Do nosso Rei Senhor Jesus Cristo Graça e paz Amados 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 E aí